Sejam bem-vindos ao Fitocast, o podcast mais cabeludo que você tem aqui, porque este é o assunto que a gente vai falar hoje. Tricologia não é estudo de tricô, e sim sobre cabelo. Tricologia é a ciência que estuda o folículo, a qualidade do pelo, a qualidade do cabelo. E eu tenho aqui um convidado ilustríssimo, que é o conhecido de vocês, o Júlio Luckmann. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, obrigado, obrigado. Falar sobre cabeludo mesmo, cara, é um assunto bem interessante. Você sabe que no curso, tem um curso lá de tricologia, e eu tive que escrever tricologia e terapia capilar, porque muita gente acha que tricologia tem a ver com tricô. Não, não tem nada a ver com tricô, tem a ver com cabelo. Tricos, né, do grego, significa cabelo, ilogia isso tudo. É, mas daí que veio o tricô, né? Porque nada antes era nada mais do que você costurar o pelo dos animais para fazer o tricô, as vestes todas. E aí já vem algumas perguntas. Como é que a gente faz para manter uma saúde de cabelo, principalmente para aquelas pessoas que estão vendo o território ficar cada vez mais largo? O meu pai fala que vendo a floresta ser devastada por baixo, né? E às vezes você conversa com a galera e é exatamente isso. Você começa a ver, assim, aquela rarefação clássica, né? Eu tenho uma história com essa coisa do cabelo que me chamou bastante atenção e por isso eu fui para essa linha de estudo da tricologia, que quando eu perdi o meu dedo lá no acidente, uma das coisas que aconteceu comigo foi engordar pra caramba. E a segunda foi cair o cabelo. Caiu, assim, cara, caiu muito, assim, ó. Aqui em cima estava zeradinho. E a minha família tem alopecia androgenética, que é aquela queda tradicional que tem a ver com a parte genética. Isso me incomodava bastante. Inclusive eu peguei as minhas fotos lá de quando eu tinha 30 anos e agora os 45, 15 anos depois, eu tenho muito mais cabelo do que eu tinha naquela época. E tinha essa parte do cabelo branco, a barba não era tão comprida, mas eu tinha essa parte aqui era muito branca. E quem me acompanha nas redes sociais pode pegar os meus vídeos aí dos últimos 5 anos, por exemplo, e olhar a minha barba, tem momentos em que ela está totalmente escura, momentos em que ela está totalmente clara. E daí, claro, isso começa a atiçar curiosidades. Eu começo a falar, cara, o que está acontecendo? Por que é dessa forma? E aí, comparado com os meus parentes mais próximos, meus irmãos, por exemplo, eles têm cabelo muito mais branco que eu e já perderam muito mais cabelo do que eu. E são mais novos do que eu. E na linha paterna, e materna também, os homens perdem o cabelo a partir de 25, 26 anos já estão só o telhadinho, assim. E isso começou a me incomodar. Eu passei a estudar e a gente procurou algumas fórmulas nessa parte de terapia capilar e hoje está aí o cabelito voltando. Eu diria que é o normal, porque hoje eu tenho 130% do que eu tinha aos 30. Então, quer dizer, está muito melhor do que quando eu estava com 30. Isso tem a ver com um monte de coisa. E você sabe que esse assunto muito me interessa, não sei porquê. Vamos ver daqui a alguns anos alguma coisa se eu consigo reverter isso seguindo as tuas dicas. Por isso que é bom perguntar e é bom a gente conversar um pouco sobre isso. Mas a gente falando sobre coloração do cabelo, a gente sabe que o cabelo branco não é branco, ele é transparente, ele é a falta do melanócito. Como é que funciona a perda desses melanócitos no processo da formação do cabelo? Tem várias questões que estão envolvidas aí. Nós temos questões de cunho autoimune. Então, tem muita gente que acaba desenvolvendo esse branqueamento por questão de oxidação autoimune. Nós temos como principais causas, as mais agressivas, estresse, por causa do princípio oxidativo. E nós temos o processo inflamatório, que também acontece muito, que pode ser por uma causa externa. Sei lá, você está com uma agressão química, você está com, sei lá, sofreu um trauma, tem uma queimadura por alguma questão. E isso pode acabar inibindo esse melanócito de funcionar direito. Para cada 10 células que nós temos na pele, nós temos um melanócito. Então, esse cara que está aqui, ele faz a distribuição da cor para a pele e ele vai formar a base lá no folículo piloso, que vai usar essa matéria-prima para deixar esse cabelo mais escuro. Quando acontece de você ter um pelo branco, inclusive isso é um mito popular, né? Ah, eu arranquei esse pelinho aqui e surgiu o outro do lado. Não é isso. É que aquela região está sem a melanina. Então, se você arrancou um, automaticamente daqui a pouco vai ter dois, vai ter três, vai ter quatro. Por isso que aparecem essas mechas, como aqui na minha barba, como no teu cabelo. No entanto, existem vários estudos hoje que o uso da melatonina, de maneira tópica, 20 gotas, 30 gotas, ele ajuda a recuperar esse melanócito. Nós também temos a ação do gerânio, que faz isso, ele desinflama e ele, aquela super excitação causada por inflamação, que a copaíba e o gerânio podem ajudar a evitar, faz com que a gente recupere. Uma outra planta dentro da fitoterapia que é muitíssimo interessante é a cúrcuma. A cúrcuma longa, a gente chama de açafrão da terra, né? O amarelinho aquele. E é impressionante, cara. Quando eu começo a fazer essa coisa assim de estar em um pico de estresse, imagina, eu estou terminando o doutorado agora, cara, um pico de estresse, aí é lançamento, é livro, não sei o quê, eu vejo claramente a barba ficando branca. E dela se destaca, né? Porque você tem um fundo escuro ali e eu volto a consumir o açafrão certinho, fazer toda a terapia e tal, coloco a melatonina, ele recupera uma parte. Tem uma parte que não vai voltar mais e tem aquela parte que a gente consegue recuperar. Assim, tem gente que fica desesperado, ah, meu cabelo branco. Cara, se for de cunho genético, a gente consegue retardar bem legal assim, que é o meu caso. Mas uma hora vai branquear. E assim, gente, o gorila quando fica com o peito prateado, é porque ele é dominante na parada. Então, é feliz. Começou a pratear, está mandando um pedaço. Eu até conto um pouco da minha história, porque assim, quando eu comecei a acupunturar, eu saí da faculdade, terminei ela em 2004, foi dois anos e meio, só que eu não me sentia seguro para sair acupunturando. Então, eu fiquei no ambulatório de onde eu me formei, do SESAC, Centro de Estudos em Acupuntura. E eu fiquei como monitor por um tempo. E como monitor, eu era uma pessoa que saiu da faculdade e entrou, e dentro da acupuntura, uma coisa que era, que é bem comum, é a pessoa ter uma especialidade, vai para outra especialidade, e depois, quando ela está terminando a vida, às vezes vai querer ir para a acupuntura, algo mais tranquilo e tal. Então, era muito comum na minha turma de acupuntura ter pessoas experientes na medicina, assim, mais velhas do que eu. E eu era aquele cara com cara de novão, que tinha terminado, tinha feito toda a monitoria e sentava na frente do paciente e fazia as perguntas, já sabia os pontos e já sabia até discutir com as pessoas mais velhas, né? E uma vez, uma senhorinha sentou na minha frente, eu fiz toda a anamnese dela e ela falou, mas quando que vem um médico? Porque para ela, eu era o residente ali, o estagiário, né? Eu vi que você se sentiu, né? Ah, não, e daí eu falei, eu precisava de uma mexinha, né? Daí, quando surgiu essa mexinha, eu queria cultivar ela. O problema é que agora parece que ela se espalhou para o lado. Isso aconteceu, eu estava vendo, assistindo aquele Doutor Estreio, e ele entra, ele faz toda aquela viagem, passa por aquele drama que ele machuca a mão e tal, e ele vai conhecer o ancião e quem recebe ele é a anciã. E daí, conversa e tal, daí, cadê o ancião? E era ela, né? E às vezes, a gente passa muito por isso. Daí a pessoa fala, escuta, vai vir o médico agora? Porque a medicina, bem ou mal, se você começar ali com 17 anos, com 24, 25 anos, você já acabou. Então, cara, é muito novinho. É muito novo, né? É muito novinho. E outra, a gente sai inexperiente. Quem que não vai para o mercado de trabalho já sabendo tudo? Não, você vai aprendendo junto, né? E é normal você ter essa insegurança. E eu não sei que cara que eu passei na frente do paciente. Daí quando começou essa mexinha aqui, assim, eu falei, não, ali agora as pessoas estão respeitando um pouquinho mais e foi que a coisa começou a deslanchar. E sabe que até tem uma questão na tricologia que muita gente acha que o cabelo branco ou a barba branca são rebeldes, são mais difíceis de lidar. Na prática, eu coloquei no microscópio ontem, ontem, tirei o fio de barba normal e tirei o fio de barba branco. Cruzei os dois e coloquei no microscópio. O fio de barba branco, ele é inclusive mais grosso, ele é mais forte do que o outro. Então, não é que ele seja rebelde. É que ele destaca mais e daí a gente passa, ah, é mais difícil de trabalhar. Não, a estrutura dele é igualzinho do outro. Você falou sobre a melanina e a gente está falando também de melatonina. Isso. A gente sabe também que é para você fazer a pró-ópio-melanocortina, que é uma proteína lá da nossa hipótese, para produzir os hormônios, os pré-hormônios, ele vai sempre esses quatro. Toda vez que você tem a liberação de endorfina, você também tem de melatonina, melanocortina, de hormônio estimulante da melanocortina. Se você tem um estímulo para a suprarenal, é tudo a mesma molécula. Então, quando ela é feita e o nosso corpo aproveita tudo isso, parece que algo está estimulando sempre as coisas a terem um equilíbrio. E a gente sabe que, poxa, sol, para fazer um estímulo da pele para fazer a melanina, também vai estimular o hormônio estimulante da melatonina. Mas melanina, melatonina, tem ali alguma relação molecular ou ele é só o nome que parecido? Não, a melatonina, ela tem uma função muito importante nesse processo, tanto da pele passar a ter uma qualidade melhor, quanto do cabelo, porque ela tem uma ação antioxidante. Se a gente for pegar todos os hormônios que são hormônios que têm função antioxidantes, como é o caso da vitamina D, por exemplo, ou as vitaminas, vitamina K, vitamina A, vitamina D, eles têm uma ação antioxidante muito importante, mas eles não chegam em todos os lugares. Então, quando a gente vai falar de pele, vitamina A, vitamina E, e daí a melatonina, elas fazem uma função antioxidante. A função antioxidante, ela tem várias funções importantes. A primeira delas é combate a radical livre. Então, a gente fala assim, ah, mas por que a pessoa está envelhecendo tão rápido? Porque o sol é um grande gerador de radical livre. Só que aí entra a parte que, de uma certa forma, a gente discute muito dentro da saúde que é assim, ah, mas então eu não vou no sol. Não, a gente tem que ir no sol justamente para o corpo ter a capacidade de conseguir combater aquele radical livre. Só que ele também, com a idade, a gente tem uma limitação em relação a isso. Então, a melatonina, ela tem uma ação antioxidante muito importante e o uso que a gente faz dela, a forma que a gente faz o uso dela também faz muita diferença. Porque se você pegar, por exemplo, um óleo de semente de uva ou um elixir como esse daqui, que é um preparado específico para o cabelo, que tem óleos vegetais, semente de uva, de abacate, de jojoba, mas se eu passar ele e deixar a noite inteira, ele faz o efeito inverso. Porque esse óleo, ele vai chegar ao momento do ranço, ele vai chegar ao momento da oxidação, então ele não pode ficar o tempo todo. E existe um estudo bem legal, publicado no International Journal of Precology, usando a melatonina para alopecias, de uma forma geral, tópica. Isso, uso tópico. Que eles mostram claramente isso, que se você deixar ela na pele até 20 minutos, ela tem ação antioxidante. Se ela passar de uma hora, ela começa a oxidar, porque a base dela é gordura, né? Então a gente tem que cuidar sempre em relação a isso. A vitamina E é a mesma coisa, a gente acha que a vitamina é uma coisa que a gente tem que entupir o corpo de vitamina. Se você chegar na dose de saturação, ela faz efeito contrai, ela começa a se tornar deletéria para a pele, para o corpo, e assim por diante. É igualzinho, toda biologia ela funciona assim, ela precisa de um estímulo e o estímulo na dose certa. E o estímulo da dose certa normalmente ele é compatível com a biologia, com o ambiente, com o desenvolvimento seja do ser vivo, do ser humano, do animal. Se a gente faz exercício demais, a gente passa a consumir músculo em vez de fazer o estímulo de crescimento. Mas se a gente faz na dose certa, a gente tem uma hipertrofia. É a mesma coisa que você está dizendo aqui, né? É. E eu vejo também que nem você falou, o uso excessivo da vitamina, do remédio, do óleo, e é muito interessante ver isso na parte clínica, que as pessoas vão fazer o uso de alguma coisa que é boa, então se é boa, tem que fazer aquilo infinitamente grande. eu lembro que no hospital a gente pegava pessoas com úlcera no estômago na época da moda do chá verde. Sim. Porque chá verde é antioxidante, ele ajuda a emagrecer, então as pessoas ao invés de tomar um chazinho, dois chazinhos por dia, eram dois litros. O café, né? É, o próprio café tem coisas boas? Ah, tem coisas boas, então vou tomar cinco litros? Não, não é assim, gente. Por favor. E a mesma coisa então são esses produtos ali que você diz que tem o tempo certo. Esse aí, como é que funciona? Aqui é um preparado que nós fizemos e aqui foi um estudo de cinco anos para chegar nessa dose aqui em que a gente vai colocando aqui todos os óleos essenciais e os óleos vegetais que são, em primeiro lugar, biocompatíveis com a pele, ou seja, aqui, esse composto que está aqui, cerca de 88% dele é absorvido pela pele, mas vai sobrar a quantidade que vai ficar na pele. Essa quantidade que vai ficar na pele ela tem que ser lavada, ela é residual, ela precisa ir embora. Então, geralmente quando você faz o uso dele, aqui nós temos o óleo de semente de uva, o óleo de abacate e o óleo de jojoba. Dos óleos essenciais nós temos o alecrim, nós temos a lavanda, nós temos a copaíba. Todos eles com ação anti-inflamatória, o alecrim, por exemplo, tem uma ação destoxificante muito interessante e o alecrim é um dos poucos óleos que vai para a terceira camada da pele. Então, uma das funções dele é justamente puxar os demais óleos para que eles possam ir na base e fazer o que eles têm que fazer. Se você pegar o óleo de copaíba, por exemplo, ele é um óleo muito denso. A gente, quando vai pegar os óleos, a gente classifica a viscosidade dos óleos de 1 a 5. 1 é o mais fino, 5 é o mais grosso. Se você pegar o de copaíba, ele está do 4 para o 5. Então, ele é muito bom para a superfície da pele, mas ele não vai para dentro. Aí, se põe um alecrim junto, óleos têm sinergia. Então, um puxa o outro. E é interessantíssimo ver como isso funciona. Mas esse aqui, então, é exemplo desse, assim como de outros óleos essenciais. Se eu fizer uma aplicação desse aqui no couro cabeludo, quanto tempo é o ideal? Quanto tempo eu poderia deixar? E o quanto tempo ele sequer faz efeito? Tem... No mínimo, 10 minutos, no máximo, 20 minutos. O que vai variar bastante é o ambiente que você está. Você está em Manaus ou você está em Frejogério, Santa Catarina. Manaus está 38 graus, Frejogério está menos 2. Então, a temperatura é um elemento importante de oxidação. Na média, se eu usar uma toca térmica, por exemplo, a 30 graus, 10 minutos é o suficiente. Não precisa mais que isso. Então, isso varia um pouco. Mas na média, assim, o que a gente sempre fala? Entre 15 e 20 minutos. Passa, e assim, gente, não é para passar no fio do cabelo, tá? O fio do cabelo não precisa desse tipo de óleo. É a base que a gente precisa. Então, passa, põe na mão em torno de 20 gotas. Se você abrir ele aqui, você vai ver que a cânula dele aqui, cheia, se você pegar ela cheia assim, ela dá mais ou menos isso, 20 gotas. Se você tiver um cabelo curto como o nosso, 20 gotas serve. Se tiver um cabelo comprido, ele vai acabar escorrendo um pouco pelo fio, então 25 a 30 gotas. Pontinha do dedo, base do cabelo, cabelo todo, principalmente essa região aqui, que é onde a gente mais tem influência do DHT. e é seu. Pode levar. Não, eu já tenho o meu. E duas vezes por semana, não precisa mais do que isso. Eu aprendo demais aqui, porque eu tenho um desse aqui, né? e eu confesso que eu deixei tempo a mais. É bom saber disso já pra corrigir pras próximas. Eu tive um caso de uma senhora que estava utilizando óleo de rícino. O óleo de rícino tem propriedades antioxidantes, ele tem propriedades nutricionais. Cara, sensacional. Só que ela estava com queda de cabelo. Essa queda, esse processo, né, de queda, que pode entrar no que a gente chama de efluvio telógeno. Telógeno é a última fase da queda do cabelo. O efluvio é a queda. Então, esse efluvio, ele, mais ou menos 9% das células que nós temos, dos folículos que nós temos na cabeça, eles estão em fase telógeno. Então, eles levam de 2 a 3 meses pra fazer essa troca. Se eu tenho um processo normal, vai caindo 100 fios por dia, em média, 100 a 150. Se eu coloco óleo de rícino todos os dias e deixo a noite inteira, como é o caso dela, eu caso a oclusão ali desse folículo. Aí, o que acontece? Eplovio telógeno. Aí, o que era pra cair em 3 meses começa a cair numa velocidade absurda. Se isso for uma coisa que a gente já está fazendo uma renovação em fase anágena, excelente, maravilhoso, porque você está fazendo o que? Trocando o novo, o velho pelo novo. Que é o que acontece quando você usa creatina, por exemplo, né? A creatina causa e fluido telógeno. Principalmente quando a pessoa está numa fase bem deficiente de vitaminas em geral, quando você coloca a vitamina, começa a cair, a pessoa entra num desespero e no fundo, no fundo, está renovando, né? É isso aí? Exatamente isso. Então, se eu tenho ali a fase anágena com os pelinhos crescendo e eu vi uma quantidade grande caindo, tranquilo, só não pode passar de três meses porque daí já não é mais questão telógena, pode ser outras questões. Mas é o que acontece com a creatina, é o que acontece com a suplementação. Tem gente que toma suplemento para o cabelo e o cabelo cai mais. Aí a pessoa para de tomar. Não pare, porque ele está fazendo uma troca. É basicamente isso. É engraçado que quando chega nessa fase, como é que você convence a pessoa de toda essa ciência? Tem que ter podcast como esse para educar a gente como um todo, né? Tanto médico para saber como lidar com o paciente que não sabe dessas coisas. A gente estuda, estuda, estuda e muitas vezes cai ali na simplicidade da vida do dia a dia e como é que você chega nesse ponto, no convencimento. Eu estava deixando, eu estava passando de uma hora, às vezes, deixando o elixir, mas aquela coisa de você programar, ah, vou fazer outra coisinha enquanto isso, passa o tempo. Então já aprendi que não dá para ser assim. Já estamos aprendendo aí, anotem. É, e duas vezes por semana é o máximo, assim. Existem situações em que a pessoa tem uma dermatite atópica, por exemplo, que é um processo em que você tem uma perda de água, de umidade da pele maior do que o normal ou uma produção de óleo menor do que a pele precisa, a gente faz até três vezes por semana. Faz que isso não precisa. E às vezes, dependendo da situação, a pessoa tem uma dermatite seborréica, por exemplo, ou uma caspa muito acentuada, o processo da formação da caspa, imagine, a pele do couro cabeludo se renova a cada 28 dias em média. Quando você tem uma situação como essa de caspa, essa renovação está acontecendo a cada cinco, seis dias. Então ela está muito rápida, é por isso que descama e a gente começa a ver isso acontecendo. E tem gente que daí imagina assim, se eu usar mais, vai melhorar, não vai melhorar, porque ele vai acentuar ainda mais a caspa. Então é uma vez por semana. Trazer um pouco da medicina chinesa aqui, como que ela vê a caspa, porque é interessante ver esse aspecto do ponto de vista fora um pouco da nossa cultura, que eles entendem que se o teu corpo está tendo, consumindo coisas que você não digere direito, não estão adequadas na alimentação e o teu corpo tem que se livrar disso, ele vai se livrar pela bile, pela urina, daí pelo sebo, pelo suor, pelo gás do pulmão ou pela descamação. E o mais interessante é que se você perde alguns desses componentes, pessoal, tira a vesícula, não bebe água direito, não pratica exercícios, vai entupir o outro canal que vai funcionar. Qual que vai ser? Se for algo que é solúvel em gás, vai ser pelo ar. Mas se for algo seborreico, que teria que ser pelo sebo da pele e a pessoa limpa, lava, todo bonitinho, não faz exercício, vai acumulando, aí chega num ponto crítico, isso é a visão da medicina chinesa que a gente tem que colocar um pouco no conceito da nossa medicina, vai sobrecarregar o outro. Por isso não usar o tal do antitranspirante. Exatamente, esse é um ponto que dentro da naturologia faz sentido, dentro da medicina do nosso viés lógico, não faz sentido. Mas quando você põe em prática, você faz, putz, melhorou a caspa da pessoa, melhorou a psoríase da pessoa com um tratamento simples, tirando o sabonete, tirando o antitranspirante. E é lógico, né? Eu atendi uma pessoa que a mãe dela passa por crises de ansiedade. E uma das coisas que ela relata na anamnese é exatamente assim. Depois da crise de ansiedade, que a mãe tem um travamento muscular extremamente forte, ela fala, eu sinto o suor dela e o hálito mais ácidos, uma cetose. Aí você vê o corpo pegando aqueles excessos e... Eu falo que é um avinagramento, esse é o cheiro do ácido lático. Só que tem que ter uma sutileza para perceber que se o médico não fica, né? O profissional de saúde não percebe esses odores também no paciente, isso passa despercebido, infelizmente. Mas a gente estava tomando um rumo que eu gostei bastante, que é essa questão da saúde, da pele e da descamação. Como é que é o caso de uma pessoa que deita com o cabelo molhado no dia seguinte e vai lá, né? Porque é mais refrescante nos dias de calor. Isso que eu já dou bronca em algumas pacientes que quando tem rinite vai e dorme com o cabelo molhado. Mas vamos abrir agora só para a questão de cabelo. Você quer por ordem alfabética ou cronológica? Cronológica, é mais legal. Cara, tem muita coisa aí. A raiz do cabelo ela leva na média 12 horas para secar. E a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de raiz ou bulbo nós estamos falando de couro cabeludo. E se nós estamos falando de couro cabeludo nós estamos falando de microbiota. E a microbiota ela tem um papel muito importante. Por exemplo, o Streptococcus aureus ou o Streptococcus epidermidis eles fazem uma função que é importante na pele que é a produção de uma substância que ela é hidrofóbica. Então ela repele essa água. Se essa pessoa por exemplo fez uma lavagem do cabelo de maneira incorreta usou demais o shampoo não usou um bom condicionador não tem um bom selante usou água quente usou cloro porque as águas cloradas no Brasil para que as águas sejam consideradas águas que podem ser consumidas elas tem que ter um pH acima de 6. Então todas as águas do Brasil tratadas tem pH acima de 6. A nossa aqui por exemplo o último relatório que eu vi tem um pH de 8,5. O cabelo tem um pH de 5. Então imagine e o couro cabeludo também imagine que a gente causou uma desregulação de tudo isso. Esses bichinhos que poderiam fazer o bem passam a fazer mal porque a gente tem um monte de inflamação que causa por exemplo a alopecia areata que é causada por bactéria que vive no couro cabeludo estreptococcus aureus é um deles e essa inflamação vai causar queda capilar e às vezes vai causar uma dermatite cicatricial que não tem mais o que fazer aquele bubo ele morreu ele ficou inativo completamente. Segunda coisa importante se você pegar o seu travesseiro se for um travesseiro que você já usa tipo há um ano de 5 a 10% do peso total do seu travesseiro é resto de bicho que vive ali de ácaros que vivem ali. Se você deita com o cabelo seco cara se tem uma coisa que ácaro odeia é ambiente seco. Se ele tem um ambiente úmido ele tem um ambiente favorável pra fazer um motelzinho de ácaro de madrugada. Imagina a cena duas horas da manhã os ácarozinhos e é verdade então a gente tem um processo ali que você tem a umidade em si que é uma coisa ruim você tem a questão da microbiota do couro cabeludo e dos bichinhos que em tese não fariam nenhum não fazia diferença nenhuma a estarem ali na nossa pele mas eles acabam tendo por conta dessa umidade no cabelo eles acabam pegando esses detritos e você acaba proliferando muito mais. Isso sem falar na parte fúngica porque via de regra as bactérias que eu falei agora fora os ácaros e tal se você tiver meio protegido não fede não cheira agora o danadinho no fundo inclusive se acabar com ele é bem complicadinho depois que começa mas não é o caso porque assim existe a a caspa fúngica e existe a caspa que é só descamação de pele inflamatória mesmo né como é que faz pra manejar isso? tem que ser médico tricologista pra fazer isso uma pergunta que as pessoas me fazem que é bem legal é assim o tricologista ele tem que ser o médico? não ele pode ser farmacêutico nutricionista hoje tem a graduação que a gente faz em tricologia que é a graduação que eu tô iniciando agora inclusive então tem vários profissionais o cabeleireiro pode fazer isso o terapeuta capilar pode fazer isso mas existem procedimentos que são exclusivos do médico então transplante capilar e diagnóstico médico ponto final aí a gente utiliza ou você tira um pedacinho lá do couro cabeludo pra fazer uma análise porque o fungo é um bichinho que as vezes a gente pensa assim ah é uma infestação fúngica é visível que nem a gente vê lá por exemplo na fruta as vezes não a grande maioria inclusive não você tem ali uma descamação que você acredita ser uma descamação normal você vai analisar a fundo tá lá um funguinho fazendo a bagunça lá então tem tem essa questão ou se for uma coisa mais visível pelos sintomas que a gente tá vendo ali tá mais sensível tá inflamado tá vermelho tá não sei o que com tricoscópio simples você consegue colocar e fazer o diagnóstico mas tem que ser médico tanto é que alguns tratamentos pra queda de cabelo envolvem antibióticos né que daí vai vai agir nesse só que eu eu vejo as vezes uma certa incoerência porque quando tá na pele pra você oferecer dentro do organismo até chegar lá e já não tá uma boa circulação que a pessoa tá caindo não faz tanto sentido por isso que eu vejo que dentro dessa visão um pouquinho mais aberta né de visão aberta de você cuidar de uma microbiota do couro cabeludo dos óleos essenciais dos óleos naturais da raiz do jeito que limpa do jeito que mantém faz muito mais sentido e é engraçado que isso remete muito mais a comportamento do que procedimento necessariamente né você sabe uma curiosidade interessante quando a gente junta os gametas né masculino e feminino e eles começam o processo de proliferação celular ele vai formando como se fosse uma folhinha de papel assim né que inclusive leva o nome de folheto embrionário esse folheto embrionário ele vai se fechar ele vai formar o tubo neural mais ou menos lá pelo vigésimo primeiro vigésimo segundo dia da gestação e é interessante que quando ele faz essa junção aonde ele aonde ele fecha exatamente na crista neural as células que estão na crista neural que vão estar exatamente nessa região aqui da cabeça elas tem influência do DHT que é a dia do testosterona essa pele que é lateral aqui ela tá mais na fase do mesoderma que é uma fase que tá mais uma faixa que tá mais abaixo e ela não tem influência do DHT por isso que é interessante a gente ver por exemplo quando você faz a pessoa tem lá queda capilar e muita gente não faz o transplante capilar porque acha que se colocar cabelo ali como o outro caiu vai cair de novo só que a genética do bulbo é na lateral aqui da cabeça então como ela foi transplantada pra cá a tendência é que ela não caia você fala ah mas o DHT pode ter o DHT do jeito que for não tem o receptor não adianta né exatamente e é uma curiosidade porque eu me perguntava cara por que que cai em cima e não cai embaixo ou outra por que que não cai a barba e cai aqui em cima porque aqui é outro tipo de célula é imagina se transplantasse daqui pra cá e ia ficar pichaco né você sabe que dá eles fizeram testes mas vai ficar a mesma textura não não vai ficar a barba né é coisa horrorosa mas eles testaram o pelo 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 testaram pelos pubianos testaram pelos da barba todos funcionam a gente consegue transplantar só que fica uma coisa estranha porque o o bigodão aqui é eu li um artigo uma vez falando que o cabelo humano é o único no mundo animal que não para de crescer porque todos os pelos da pele eles são feitos pra ter uma reprodução e pelo tempo ele sempre vai acabar crescendo um tamanho fixo sim então tem o urso que tem uma pelagem maior e tem ursos que tem pelagem menor é a questão do tempo que ele vai fazer até fechar o ciclo do do bubo piloso né sim e o cabelo ele não tem isso inclusive depois de morto tem alguns casos que a pessoa continua com a unha e o cabelo crescendo mais um mas esse eu ouvi falar uma vez que ele tem a ver com a desidratação da pele e acaba mostrando mais né daí esse fica um aquela questão é porque morreu o bubo né na verdade é mas muito interessante quando a gente fala sobre essa região do cabelo porque nas etnias nas diferentes etnias funcionou este cabelo crescendo permanentemente pra diferentes regiões então a gente tem na África né o pessoal que fica com o cabelo mais pra cima aquilo faz um sombreiro e aquilo é um conforto naquele sol escaldante sem descrição é o cabelo mais bem adaptado pra esse tipo de ambiente hostil o black power o black power né daí você tem o pessoal do norte mais frio o cabelo que cai sobre o ombro que ajuda a aquecer inclusive peito pescoço né bate vento tem proteção térmica aqui da região onde mais a gente perde calor né e a gente também tem regiões com mais vento com menos vento cada um vai ter o seu a sua adaptação e tudo a ver com o cabelo que não para de crescer né e na tricologia a gente faz a distinção entre três grandes classes existe a classe do cabelo africano cabelo enrolado que é o cabelo mais fino e o que mais quebra então o que mais sofre né pergunta para qualquer cabeleireiro para você ver se ele prefere cortar um cabelo liso ou um cabelo crespo cara técnica do corte do cabelo crespo não só pelo volume mas a dificuldade que você tem de aparar ele porque ele é um cabelo extremamente sensível se você pegar por exemplo as alopécias por tração que são aquelas alopécias que aparecem porque o cabelo sofreu uma tração por algum motivo o cabelo do afrodescendente é o que mais tem 90% dos casos são de cabelos assim porque qualquer tração que você faça pode gerar uma alopécia ali que é o caso daquelas tranças que deixam super apertadas sim trança o dread e as vezes até sabe aquela questão que muitas mulheres acabam fazendo de sair do banho e daí colocar a toalha aqui e jogar ela para trás essa parte da frente aqui acaba sofrendo uma tração maior por causa da toalha e que gera esse tipo de alopécia se você for pegar o cabelo caucasiano que é esse que você está falando o liso o louro que cai esse é o cabelo que menos cresce depois dos 40 anos então as mulheres geralmente precisam manter esse cabelo mais aparado o italiano o polonês o russo o alemão essa turma toda ali né o norte ali da da Europa enfim e existe o cabelo que ele já levou o nome de mongoloide que é mongol quase que é uma fita sim né e esse cara você não consegue você não consegue colocar um bobs lembra dos bobs você não consegue colocar um bob e deixar esse cabelo ondulado é impressionante porque você tenta enrolar só de aparecer um pingo d'água ele já volta ao normal esse cabelo é o cabelo que tem comparado ao cabelo afrodescendente o calibre dele chega a ser duas vezes e meio maior então ele tem uma vantagem muito grande só que por outro lado é um cabelo que é difícil de você lidar com ele você não tem muitos cortes para ele então é meio que a pessoa tem que se acostumar e pronto e ele fica menos branco do que a média quero fazer uma pergunta agora para o pessoal mais transcendente e tudo mais cortar na lua nova lua cheia na lua minguante na lua crescente e aí então esse é um mito que pega muito né quando a gente vai para o interior tem muito isso vou cortar na lua cheia para melhorar o volume do meu cabelo vou cortar na lua nova porque esse cabelo vai crescer mais na verdade todos os estudos que eu peguei que avaliaram isso eles mostraram que o fluxo de crescimento do cabelo independe da lua inclusive uma pergunta muito legal que muita gente me faz cortar as pontas do cabelo ajuda o cabelo crescer mais não faz diferença absolutamente nenhuma por quê? porque menos de um milímetro para fora do bulbo esse cabelo está morto ele não tem mais nenhum tipo de nutrição ele não tem mais nenhuma conexão nem nervosa nem de nutrição então esse cabelo literalmente está morto dali para frente então o que você faz lá na ponta do cabelo mas se a gente pega por exemplo um pelo cabelo deixa ele paradinho e em relação a outro se a gente fica uriçando ele a gente tem estímulo da produção sebácea será que isso também não pode tem o que explica isso ou pelo menos uma das possibilidades de explicação disso é que assim o cabelo em média ele cresce um centímetro por mês o show eu faço o sol até um centímetro por mês a variação entre 0,04 e um centímetro por mês é a média de crescimento dele os homens crescem um pouco mais lento as mulheres crescem um pouco mais até os 30 anos depois inverte porque o nível de testosterona também acaba influenciando para isso então uma das coisas que a gente vai perceber é que quando há estímulo na vasodilatação por movimento por estímulo seja por cafuné seja porque você está fazendo massagem hoje a gente tem ultrassom hoje a gente já tem eletroestimulação enfim ele acaba tendo uma vascularização melhor o que faz com que os nutrientes cheguem melhor ali no entanto a diferença que a gente vê é muito mais no calibre do fio do que na extensão dele então ele vai continuar crescendo da mesma forma o que pode acontecer é ele crescer mais forte mais bonito enfim isso sim acontece muito mas você falou ali então da questão da inversão do cabelo masculino em função da testosterona e o pessoal que usa anticoncepcional que chamam de hormônio mas é anti-hormônio né porque o hormônio ele serve para a gente dar vazão para procriar né próxima geração mas os anticoncepcionais eles interferem nisso como é que funciona interfere isso é um mito e uma verdade ao mesmo tempo porque que é um mito e uma verdade ao mesmo tempo que depende da idade e depende muito da condição genética dessa pessoa então uma pessoa por exemplo que já tem uma na família casos de alopecia androgenética a gente já sabe que existe uma propensão de queda capilar maior do que a média das mulheres que não estão usando o anticoncepcional inclusive um dos cara existem mitos demais por exemplo usando o anticoncepcional moído no shampoo para aumentar o crescimento capilar é mito tá gente isso não funciona outro mito que é muito comum relativo a medicação se você usar o AS sabe se usar o AS deixa o cabelo mais bonito gente quando você pega uma molécula imagina que você tem uma fibra uma fibra que você está usando para o seu corpo uma fibra maravilhosa fantástica e você pegou essa fibra de uma alface e pegou essa fibra de uma árvore essa fibra ela tem uma molécula de carbono que diferencia uma da outra só que o nosso corpo vai usar a fibra que você comeu da alface a seu favor e a que veio da árvore além de não ter função ela pode prejudicar o seu organismo então quando você pega o ácido salicílico e compara com o ácido acetil salicílico eles são coisas completamente diferentes dois carboninhos o ácido salicílico ele realmente tem uma aplicação na tricologia inclusive é o médico que pode indicar nenhum outro profissional pode indicar e o acetil salicílico não então quando a gente vai pegar essa questão do anticoncepcional tem uma série de fatores que envolvem ali no processo quantidade de tempo que você está utilizando se esse cabelo é oleoso ou não o anticoncepcional pode fazer uma brutal diferença inclusive a gente indica sempre que a mulher vá conversar com a ginecologista e uma das coisas que é incrível aliás que o ginecologista não pergunte para a pessoa é o seu cabelo é mais oleoso ou ele é mais seco porque dependendo do que você está dizendo ali para a pessoa tem muita mulher que reclama de ressecamento vaginal ressecamento de pele ressecamento dos olhos ressecamento do seu cabelo que tem a ver com anticoncepcional que aí o que o profissional da área de saúde precisa fazer avaliar essas condições gerais todas e poder indicar para ela a melhor possibilidade sei lá pode ser que a pessoa no meu caso eu estou falando por mim meu CPF na minha casa a gente decidiu não usar anticoncepcional a gente usou tabelinha certinho o ciclo da minha esposa é um ciclo perfeitinho porque a tabela não funciona para aquela mulher que um dia menstrua em 10 dias daqui a pouco leva 40 a tabela funciona para essa pessoa bagunça ou dependendo do tipo do dil que você está utilizando um dil mirena ou um dil de cobre cara dependendo da situação às vezes essa avaliação geral vai fazer diferença mas é verdade ele pode ocasionar a queda capilar e esse negócio de lavar o cabelo todos os dias depende do tamanho do cabelo depende da oleosidade desse cabelo nosso cabelo curto pode lavar todo dia pode ele vai secar rápido lembrando sempre que ali o couro cabeludo leva tempo cabelo curto em condições ambientais normais se você tiver ali com uma boa ventilação 4 ou 6 horas para secar esse fio então cheguei em casa do trabalho tomei meu banho segue a vida eu Júlio César não tomo banho de noite pode lavar o cabelo a noite pode estar chovendo canivete eu vou para a academia de manhã cedo às vezes minha esposa me enche o saco porque o cabelo está desarrumado eu falo melhor ainda porque assim ninguém me olha você não vai ter problema com gente nada disso e eu tomo depois do depois do do café eu vou para a academia tomo café e aí tomo banho cara o impacto disso para a minha queda capilar foi 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 o diferencial foi muito grande então dependendo disso cabelos oleosos compridos a cada dois dias a lavagem está de bom tamanho cabelo oleoso tende a ter mais queda capilar por causa da oclusão do bulbo então a cada dois dias ou as vezes a cada três dias se o teu cabelo for longo e não for tão oleoso aí super de boa mas daí fala assim ah mas eu seco bem o meu cabelo de noite pego o aquecedor lá coloco no mais quente e aí isso é um problema o que faz o cabelo secar de maneira natural sem causar lesão sem causar problema no próprio fio ou no couro cabeludo é a quantidade de vento que sopra ali e não o calor que ele imprime via de regra tanto a nossa pele quanto o nosso cabelo não deveria passar de 38 graus sem proteção o que significa sem proteção se você pega um serum por exemplo como esse daqui o que esse cara aqui faz você passou vou pegar um imaginar que você está fazendo um procedimento padrão de terapia capilar você usou o elixir 20 minutos aí você vai usar o shampoo gente shampoo não é para lavar cabelo shampoo é para lavar couro cabeludo ponto por extensão você pode extrair tirar o restante do shampoo e ele vai sair aqui pelo seu cabelo importante no couro cabeludo tem um tipo de glândula que é a glândula apócrina que libera essa quantidade de gordura que o shampoo tem que usar senão ele não sai não tem como se tirar só que o shampoo quando ele pega áreas que só tem glândulas apócrinas écrinas aliás que tem só o suor você acaba tirando a gordura natural então para você lavar tirar o shampoo é sempre de lado nunca deixa tem gente que já aproveita já usa o próprio shampoo para se lavar isso não pode então você vai ver que as pessoas que fazem esse procedimento geralmente tem a face o pescoço e essa região aqui do busto envelhecendo mais rápido você começa a ver aquelas dovas porque você está tirando o excesso então eu usei o elixir usei o shampoo o condicionador não pode pegar no couro cabeludo ele só pode pegar nas pontas dos fios no nosso caso passa do jeito que ele está aqui eu passo na parte de cima aqui do cabelo não faço massagem nada só passo ele e continuo ali tomando meu banho pronto acabou o que eu fiz aqui eu repus a quantidade de olhos que meu couro cabeludo precisa aqui eu tirei o excesso aqui eu fiz a umectação do meu fio esse processo todo aqui ele passou de um pH que aqui está na faixa de 6 aqui ele foi para 5,5 em torno de quase entre 4,5 e 5,5 e aqui eu tenho um pH de 4 por que a gente faz essa transição? porque o pH de 5,5 ele abre a cutícula para você tirar o excesso do resíduo e fazer a nutrição desse cabelo quando eu uso o condicionador o condicionador por ser mais ácido ele fecha a cutícula é por isso que muita gente utiliza o vinagre de maçã junto com o condicionador só que a gente tem que cuidar porque o vinagre de maçã você pode usar uma vez por mês não mais que isso porque aí você vai desestabilizar a microbiota e isso não é legal e quando eu usei um selador o que o selador está fazendo? ele está literalmente fechando a cutícula é quase que um verniz ali que daí ele aguenta mais temperatura e é por isso que as pessoas precisariam usar algo assim para vou fazer uma competição de vôlei na praia esse aqui é o tratamento perfeito para seguir em frente você consegue fechar ele muito bem aquele efeito clássico que a gente tem de sair do mar com o cabelo feito um arame ou sair de uma piscina clorada e o cabelo está duro assim se você faz esse processo aqui ele continua maleável bonito vai sofrer um pouco mas não vai sofrer tanto e aí nadadores de plantão está aqui a solução e me diz uma coisa a gente está falando então de hormônio e da influência dos hormônios e se a pessoa ali não usou anticoncepcional cuidou-se bem não eu falo assim que às vezes a a nossa cultura leva a mulher a usar o anticoncepcional infelizmente tem aquelas que realmente precisam tem não há dúvidas mas a gente meio que embute a necessidade quase que irracional do uso por quê? porque virou cultura e tem que aceitar eu não concordo com isso fez 12 anos menstruou a primeira vez está com a é difícil de lidar com isso mas enfim é uma realidade que a gente trabalha mas daí veio aquela pessoa que conseguiu passar por toda essa fase sem muita influência toda a natureba e chegou lá na menopausa a gente vai ter aquela pessoa que seguiu tudo bonitinho e está tendo os efeitos hormonais da menopausa e tem aquela que foi a vida inteira sendo influenciada por hormônio exógeno né? como é que lida? como é que fica a situação do cabelo? porque algumas podem cair ali nessa e é normal as pessoas começarem a falar está caindo o meu cabelo obviamente que tem a questão de vitamina estresse tudo mas como é que lida nessa fase? é bem legal a gente olhar o ciclo normal fértil dos 28 30 dias médio das mulheres a gente vai vendo os hormônios funcionando como se fosse eu aprendi isso com você como se fosse uma sinfonia e essa sinfonia sim você tem o FSH você tem o LH que são hormônios produzidos no cérebro que quando chega ali perto do décimo dia depois do primeiro dia da menstruação eles começam a subir dizendo para o corpo está na hora de produzir estrogênio está na hora de produzir estradiol olha a progesterona e esse ciclo ele tem um pico depois ele tem uma queda e você vê os outros hormônios subindo bonitinho e daí chega lá no final troca porque que eu acho que essa coisa do anticoncepcional ela é um problema do jeito que está hoje isso que você falou agora porque essa escala linda ela não acontece mais ela desaparece e na menopausa você vê um disparo do FSH e do LH porque é como se o cérebro estivesse falando produz, produz, produz não produz ele vai aumentando é como o TSH lá na tireoide não está produzindo hormônio o TSH começa a disparar porque ele está dizendo cara, produz, produz, produz quais que são as possibilidades que nós temos hoje dentro da fitoterapia usar, por exemplo alguns fitoestrógenos que vão manter eles não são o estrogênio que o corpo precisa mas eles se ligam aos mesmos receptores o que mantém o corpo mais estável e por exemplo faz baixar o FSH e o LH por que que isso é importante? a gente está falando aqui de queda capilar mas na verdade o estrogênio depois dos 40 anos quando a mulher entra na menopausa ele vai interferir em massa óssea ele vai interferir na pele ele protege o coração ele protege o cérebro ele protege a pele então a gente está falando literalmente de uma grande sinfonia onde uma das coisas que começa a chamar atenção é a queda capilar mas se ele está com essa queda capilar acentuada o médico nutricionista pode pedir os exames cara, é batata o restante disso daqui está caindo também tanto que quando a gente vai ver osteoporose nessa faixa etária 40, 50, 60 anos se você pegar 5 casos de osteoporose 3 ou 4 são mulheres porque você começa a ter uma baixa de estrogênio e quando chega lá perto de 70 anos por exemplo esse estrogênio ele está desse tamanhinho aí você pega o que? óleo de linhaça que é um fitoestrógeno natural óleo de prímula óleo de borragem e se você consegue associar a uma boa quantidade de vitamina E lembrando que gente vitamina E tem que passar por exame para ver se necessita realmente se você consegue juntar tudo isso numa mulher que não tirou o útero que não tem endometriose que não tem adenomiose que não tem mioma que não tem ovário policístico esse sistema continua recebendo esse estímulo por que eu fiz questão de falar sobre isso? porque se você não tem mais o órgão não adianta então tem muitas vezes uma mulher que fez uma esterectomia uma esterectomia total ou tem uma inflamação nesse sistema aí não tem o que fazer aí tem que ir para a reposição hormonal e ponto final putz você falando ali dos hormônios e tudo mais o que eu recebo de crítica por pedir o hormônio e eu não ser da endocrinologia você não tem ideia e é engraçado porque ali diz tudo ali diz tudo o ponto final quem entende médico tinha que entender de tudo tem que especializar eu acredito que tem mas tinha que ter essa visão global e como a gente deixa de diagnosticar muitas vezes porque sai de uma faculdade aprende aquela coisinha repetitiva tem que estar só na faixa de normalidade do do laboratório isso é uma pena porque a gente não devia ver exames dentro da normalidade a gente tem que ver dentro do que é ideal para aquele paciente e a gente perde muito de às vezes até de diagnosticar porque que a gente tem que esperar o paciente ficar se arrastando ruim cabelo tem que cair mais ainda para ser considerado não você ainda não fecha critérios para o tratamento de hormônio ou de vitaminas isso para mim é uma coisa que eu quero romper com essa nova tradicionalidade sendo que o tradicional de verdade era o paciente está me dizendo que ele está sofrendo é ele que me diz o que eu preciso tratar e não o exame e sintam-se acariciados com esse conhecimento deste lado aí da câmera porque este podcast é para trazer esse tipo de informação como é que a gente cuida melhor de prevenção aliás estudo americano para cada dólar que se investe em prevenção seja de saúde seja do intestino seja de vitamina seja do cabelo são 4 dólares que você evita no tratamento de fato quando a coisa estiver degringolada o Rachid fala um negócio assim sobre a prevenção ele fala muitas das condições que hoje estão sendo tratadas começaram há 10 anos atrás se 10 anos atrás a gente começasse já um processo e na fitoterapia tem muito recurso isoflavona de soja você usa as catecolaminas do chá verde você usa as antocianinas que você tem na amora você usa o tribulus terrestres a maca peruana a moringa oleífera gente é um processo começa lá atrás chega aqui quando você vai passar pelo solavanco tem uma ponte bonita e tal mas legal adivinha onde que a a indústria farmacêutica vai pesquisar em quais moléculas que ela vai pesquisar para fazer o fármaco ela vai na natureza está ali e isso que é o lindo do negócio daí você modifica uma coisa ali patenteia e pode usar mas se não conseguiu e não funcionou o natural não presta claro que presta está ali a natureza está ali para nos servir exatamente Julio como é que nós estamos de tempo aí na sua saúde conversamos para caramba hoje já foi né foi muito bom espero que hidratem-se cabelo também precisa de hidratação e não é só de fora para dentro é de dentro para fora concorda cara só tem a agradecer até por me permitir aqui estar como host novamente deste programa que eu tanto adoro tanto tenho carinho por ele que é o Fitocast e você que está desse lado por favor já dê um like curte compartilha com quem já está caindo quem está ficando com o campo mais alargado aqui né o aeroporto de mosquito isso mesmo por favor compartilhe com pessoas para que a gente leve conhecimento a gente leve essa sabedoria porque a gente não fala só de conhecimento aqui e que a gente possa trazer cada vez mais informações para adentrar a casa das pessoas e trazer a natureza né da saúde do ideal para elas Julio considerações muito obrigado pelo carinho e pelo teu investimento de tempo eu sei que você tem uma vida corrida pra caramba pra estar aqui com a gente toda quinta-feira à tarde então eu me sinto agraciado e feliz pela sua presença e principalmente pela sua amizade obrigado meu irmão eu que agradeço e fiquem na paz de Deus e com muito cabelo em pé saudável fiquem com Deus